Hora do Twitter ao vivo aqui no Esporte Fantástico, nós perguntamos, onde você acha que o Neymar deve jogar? Pro Fábio, o Neymar não deveria sair do Barcelona não, viu? Mas se for pra sair, poderia dar uma dividida na grana, seria bom, né? É ótimo, né? Já o Vinícius Caetano quer o Neymar lá no Vasco. Olha, Neymar, você tá afim de sair do Barcelona pra jogar na segunda ou não? Melhor não comentar, acho que o salário não ia ser igual não, né Ju? Ah, pois é, realmente vai ter uma diferença aí meio, né? Pequena. O Edson Plaza quer ver o craque no Real Madrid. Bom, com esse dinheiro todo também até eu ia, né? Pra ele, o brasileiro tem que sair da sombra do Messi. E pra vocês? Continuem mandando mensagens pelo Twitter, hashtag Esporte Fantástico. O Neymar deve ficar no Barcelona ou mudar de clube. E quem está de volta aos gramados é o Imperador Adriano. O Miami United anunciou um acordo com o jogador parado desde o início de 2014, quando deixou o Atlético Paranaense. Além de atuar dentro das quatro linhas, Adriano será um dos sócios do clube e poderá investir em escolas de futebol em Miami. Ficar mais perto do irmão Tiago pesou na decisão. O Imperadorzinho já disse que está em busca de uma bolsa pra estudar e jogar na terra do Tio Sam. E agora, será que o Adriano vai gostar das praias americanas? Com essa semana, o Brasil perdeu um dos maiores ciclistas de estrada do mundo num acidente. Pois é, Cláudio Clarindo morreu atropelado. O motorista teria dormido no volante. Era na estrada que Cláudio Clarindo ganhava ritmo. Em cada treino, percorria quilômetros. Assim, ele se preparava de olho nos grandes desafios. Por cinco vezes, completou uma das provas mais difíceis do mundo, ao atravessar os Estados Unidos de costa a costa, quase 5 mil quilômetros. Não por acaso, era considerado um dos 10 melhores ciclistas de longa distância do planeta. E queria mais. Treinava forte para ficar entre os cinco. Um dia antes do acidente, Clarindo tinha chegado de uma cansativa aventura. Pedalou 800 quilômetros de Santos, cidade natal, até Minas Gerais, onde moram os familiares. Parece que foi uma despedida, porque ele foi daqui até lá, pedalando. Foi, ficou com a família, voltou, descansou ontem o dia todo. E ele acordou, um pouco cansado, mas ele falou, eu tenho que ir, porque eu preciso treinar. E assim foi. Então, quando eu recebi a notícia, como até agora, eu não estou acreditando. O dia de treino para Clarindo e os amigos começou cedo. O grupo pedalava no acostamento dessa rodovia, que corta o litoral paulista. Um motorista, que vinha no sentido contrário, atravessou a pista e atropelou dois ciclistas. Clarindo morreu a caminho do hospital. Jacó Amorim fraturou a perna, passou por cirurgia e continua internado. No local, ele confirmou que dormiu ao volante. E o invadiu a pista contrária? Sim, invadiu a pista contrária, inclusive o acostamento. Já na delegacia, o motorista que causou o acidente mudou a versão. Negou que tenha cochilado. Disse que sentiu o braço formigar, perdeu os sentidos e, quando acordou, o atropelamento já tinha acontecido. Ele foi liberado e vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ele usava todos os equipamentos de acessório, cabeça, ele sempre falava para a gente o cuidado de pedalar na estrada, com os equipamentos, mas, infelizmente, ele não teve nem como assim, né? Foi um acidente muito forte. Nas redes sociais, costumava publicar regras de segurança para ciclistas, principalmente para aqueles que pedalam em estradas. Se está indo em uma direção e está vendo uma outra pessoa em uma outra direção, você não sabe. Por mais cuidado, e olha que ele era super, super atencioso. Ele era um cara extremamente, meu, centrado. Ele quem chamava a atenção dos meninos, ele ajudava e tal. E, no fim, ele foi a vítima. Difícil de perdê-lo, de perder um atleta como ele, que trouxe bastante alegria, acredito eu, até para a cidade, até mesmo para os próprios amigos dele. E, assim, a dor que fica, não dá para te falar. É uma dor muito grande. Na Berlinda, Ministério Público recebe pedido para investigar a administração do São Paulo. Investigação, você sabe como começa e nunca sabe como termina. Estamos de volta ao vivo aqui na tela da Record para falar de uma guerreira. Ela já precisou fazer um transplante de pulmão e passou por uma cirurgia depois de descobrir que tinha câncer de mama. Gente, nada disso a impediu de realizar um sonho, não. A nossa recordista de hoje não é famosa pelas doenças que ela superou, mas sim por ser a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Mundiais para Transplantados. Hoje eu respiro com um pulmão só, né? Mas eu respiro muito bem. Eu tenho a minha respiração plena hoje, depois de tudo que eu passei. Eu posso dizer isso. É, Eliege, que você respira bem. A gente já percebeu. Aliás, que fôlego. Aos 42 anos, a mulher não para um minuto. Quem vê, não imagina que ela perdeu os dois pulmões para uma doença séria. E precisou passar por um transplante. Eu tive fibrose pulmonar, diagnosticada em 2003. E eu fiquei convivendo com essa doença por uns oito anos, até acontecer o transplante, que foi em setembro de 2011. Eu fiquei com suplementação de oxigênio 24 horas por sete meses. Foram tempos difíceis. Eu tinha falta de ar até para escovar os dentes, assim, e tomar banho. E daí passa a ser uma tortura para que venha fibrose pulmonar e esse tipo de situação. Eliege já era graduada em Biologia, Fonoaudiologia, mas queria mesmo era terminar o curso de Educação Física. Foi aí que ela começou a mostrar um pouquinho de uma determinação inacreditável. E eu falei, não, eu tenho que me formar, tenho que realizar esse sonho. Então, eu ia para as aulas com o meu concentrador de oxigênio. E depois da formatura, a coisa apertou um pouquinho mais, aí eu já não conseguia me deslocar. Eliege entrou na fila de espera por um transplante e conseguiu, mas apenas para um pulmão. O outro, hoje, já não funciona mais. A cirurgia foi em setembro de 2011. Em janeiro do ano seguinte, Eliege já estava de volta à rotina de exercícios físicos. E em 2014, decidiu participar do Mundial para tetas transplantados. Mas o caminho até a competição também foi cheio de percalços. Os treinos para correr os 100 e os 200 metros no atletismo iam muito bem. Só que aí... Em novembro de 2014, aconteceu um dos percalços, né? Eu fraturei meu tornozelo esquerdo e a primeira coisa que me veio à cabeça eram os meses que faltavam até o Mundial. E segundo os meus cálculos, daria para recuperar. Ela conseguiu se recuperar, só que em maio teve outra surpresa. Eu descobri um câncer de mama. A minha cirurgia estava marcada por um mês antes da competição. E eu falei, olha, eu acho que não vai dar. E em conversa com a médica, com a equipe, eu falei, doutora, não dá para a gente fazer depois do Mundial. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Eliege foi correr a si mesmo. E o detalhe, foi bem mais do que uma mera participante. Que ser a primeira mulher aí, que até então tinha ido só os atletas masculinos, né? E assim foi, né? Tive uma surpresa. Uma grata surpresa de conseguir êxito nessa prova dos 100 metros e prata nas dos 200, né? No fim, eu acho que o meu querer foi tão grande que deu certo. Então, estou aí para contar essa história. É, amigo, a mulher parece ser biônica, de ferro. Voltou para casa, fez a retirada do tumor em setembro. E agora já está treinando de novo, com um pulmão só. E muita história para contar. Eu carrego aqui no peito, né? Uma gratidão. E carrego um pedaço de uma pulseira que eu não conheço, mas assim, que em oração está sempre comigo. Eliege Galtério é uma recordista. E vamos agora dar uma olhada no Twitter, ver o que o pessoal está comentando sobre o destino do Neymar. Vamos lá? O Everton Marcelo tem um sonho, gente. Ele quer ver o Ney jogando no Cuiabá Futebol Clube. Olha, gostei. Ousadia e alegria, hein? Muito bom. O Danilo de Lima quer o craque no Corinthians. É, Libertadores está aí, né? E depois que os chineses levaram todo mundo embora, seria uma boa, vai. Pois é, já o Nathan Duarte quer ver o brasileiro na França defendendo as cores do Paris Saint-Germain. Bom, a grana lá é alta também, né? E você, continue mandando mensagens aí no Twitter com a hashtag Esporte Fantástico. O Neymar deveria continuar no Barcelona ou trocar de clube, hein? Robson Conceição, lembra dele? O boxeador pediu a namorada em casamento ao vivo no Panty Guadalajara em 2011. Agora, ele quer aparecer na tela da Record com outra conquista, o ouro nos Jogos do Rio. Pode esperar aqui, o meu melhor eu farei. Durante o Panty Guadalajara, o boxeador Robson Conceição deixou todo mundo emocionado ao pedir a namorada em casamento ao vivo aqui na Record, não foi, Claudinha? Foi, Ju. E, gente, cinco anos depois, o Robson está casado, treina junto com a esposa, tem uma filha linda, né? É, e agora? Só falta uma coisinha pra ele ficar com a vida perfeita. Uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Vai bem. Uma grande oportunidade de mostrar que ele pode ser o melhor do mundo. Aos 27 anos, o pugilista baiano Robson Conceição ganhou mais uma chance de participar das Olimpíadas. Robson Conceição vai participar da terceira Olimpíada da vida dele. Nas duas primeiras, ele não teve muita sorte na estreia. Ele foi derrotado pelos anfitriões. Só que dessa vez vai ser diferente, pois quem vai ser o anfitrião? Vai ser ele. A vontade de praticar o esporte surgiu de uma maneira um pouco inusitada. Robson tinha fama de brigão, mas optou por gastar toda a energia e força dos braços nos ringues. No início, eu brigava todos os dias na rua. E na época, eu não tinha condição de pagar uma academia. Aí tinha um amigo meu, que ele pagava academia, treinava, porque ele aprendia na academia. Ele me levava pro fundo do quintal da casa dele, com a Havaiana. Ele me ensinava toda a Havaiana, mão vazia, me ensinava tudo o que ele aprendia na academia. Prata no Mundial em 2013 e nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, o pugilista que sonha em chegar no lugar mais alto do pódio, lembra da infância humilde e da necessidade de ajudar a avó a sustentar a família. Ajudar a minha avó na minha feira, vendendo legumes, verduras. Já carreguei compras, já trabalhei de pedreira. Os treinos que já eram puxados para o integrante da Seleção Brasileira de Boxe foram intensificados. Você tá pronto? Ainda não, eu tô me preparando e tenho a certeza que eu vou treinar para nas Olimpíadas o melhor possível, que eu já aprendo em toda a minha vida. E o boxe trouxe muito mais que uma formação para a Robson. O esporte trouxe o amor da vida dele. A paixão pela esposa Érica, que também pratica boxe, começou em um campeonato. Um ajuda o outro, um corrige o outro, um chama a atenção do outro. Então isso é a paixão importante na hora do resultado. No dia a dia é assim, os dois sempre juntinhos. Será que ele pega leve com ela? Eu dou uma aliviadazinha, porque não pode bater muito forte, né? Apesar que minha esposa é mulher, né? Mas aqui de vez em quando eu dou uma apertadinha. Dentro do ringue não rola um beijinho, não? De vez em quando, porque a gente quase não tem tempo. É muito trabalho aqui. De vez em quando, quando acaba, a gente tá no selinho. Entre os momentos inesquecíveis do casal, um pedido diferente foi feito nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011. Estou aqui também, pedi na mão dela em casamento. Minha resposta é sim. Todo mundo me ligando. Você viu, você viu. Eu vi, mas até hoje estou em choque. Não consigo acreditar. Mas foi muito especial. Conquistou o coração da Erika de Veio. Eu já vi conquistado há muito tempo. Só que dessa vez eu vendi de Veio. O treino acaba e no mesmo clima de amor, eles vão pra casa. Sejam bem-vindos ao meu humilde casa. Vamos lá, então. Em casa, ele é um pai carinhoso, dedicado. Além de aproveitar para descansar, ele curte muito estar com os animais de estimação, o Apolo e a Pérola. Você cuida dela mesmo? Sim, como é que é esse convívio? Cuida um pouquinho, né? Quando dá, quando não está muito cansado, troca uma fralda de vez em quando, dá um banho de vez em nunca. Descobrimos outro dom do pugilista Robson Conceição. Uma coisa que minha avó me ensinou muito bem. Ela começou a me ensinar com fazer uma feijoada. É mesmo? Faz uma boa feijoada? Faço, faço. Sempre eu venho inovando, fazendo alguma coisa diferente. Na academia e dentro dos ringues, o suor e a superação. Em casa, o amor, o carinho da família e a tranquilidade. Ingredientes que podem ajudar o baiano de sorriso fácil e mãos pesadas a realizar o maior sonho da vida dele. O quista vai ser dedicado a quem? A minha família, principalmente a minha fofinha. É o que a gente espera. Com certeza, pode esperar que o meu melhor eu farei. Record, emissor oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.